Os turistas invadiram a capital. De acordo com o chamado Observatório do Turismo, em maio, o Congresso Nacional, por exemplo, recebeu quase 2 mil pessoas a mais do que no mesmo período do ano passado, totalizando agora 15.200 mil turistas. Na torre de TV é fácil encontrar vários sotaques e idiomas. Cristian é chileno e revela por que escolheu a capital brasileira para conhecer. É uma cidade moderna, muito bonita, onde nos sentimos acogidos pelo povo brasileiro e que, culturalmente, as políticas que se dictam desde Brasília influem no resto das regiões. Por isso que escolhi Brasília, para conhecer sua cidade e seus encantos naturais. E na cidade tão mostrada na TV, ver de perto os monumentos parece ser ainda mais encantador para os turistas. Muito mais bonito, com certeza. Deixa a desejar. Muitos lugares que a gente já conheceu pelo resto do mundo aqui também fica muito legal, muito bonito. A gente passou na ponte de atacar, que é mais... A gente foi na Praça dos Três Poderes. Foi bem legal. Muito, muito bacana aqui. Marla nem é de Brasília. Ela mora em Goiânia, mas sempre traz novas pessoas para conhecer a capital. Todo mundo gosta muito. É uma cidade moderna, nova, acolhedora. E, assim, é um passeio sempre muito agradável. E lugares, que lugares aqui de Brasília que não pode faltar no roteiro de passeio? O primeiro é a torre. Depois a esplanada dos ministérios, catedral, palácio da Alvorada também, o lago Paranoá, a ponte, a ponte Juscelino Kubitschek também. São pontos turísticos que não podem faltar. O crescimento de visitantes também pode ser observado em outros pontos turísticos da capital, como o Palácio do Planalto, que recebeu em maio 4 mil visitantes contra 2 mil no mesmo mês do ano passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.